O que é que não sabemos sobre ti? Este tipo de coisas é que demonstra aquilo que nós somos. É que num ambiente descontraído, digo, falarmos de tudo. Eu sinto-me tranquilo e digo muitas das coisas daquilo que eu sou, daquilo que a minha família também é. O que é que te falta? O que é que me falta? Faltam-me conquistar muitos mais títulos coletivos, faltam-me conquistar muitos mais títulos individuais, faltam-me muita coisa. Porque o máximo para mim é só quando acabar a carreira, aí é que vou dizer. Não quero mais nada, porque é na altura que eu vou acabar a carreira. E aí é que eu vou dizer, eu não preciso ganhar mais nada. Quando se fala de uma época de Eusébio, outra de Figue, outra de Cristiano Ronaldo, esse dá-te um orgulho imenso. Muitas pessoas escrevem que já superaste Eusébio. Cada um teve a sua história nos livros de Portugal, da Europa, do mundo. O Eusébio está incluído e será sempre o nosso orgulho. Sim, a mesma coisa com o Rui Costa. São jogadores de referências enormes e eu estar enquadrado no mesmo livro, no mesmo álbum que eu deles, para mim é um privilégio. Tenho 23 anos por aquilo que já conquistei, por aquilo que eu sou na Europa e no mundo, não só para os fãs, mas também para os simpatizantes de futebol. Sei que é um prestígio enorme e o que eu mais quero é continuar assim, dar sempre o meu melhor, ficar na história do futebol, que é a minha prioridade, não na história do futebol futebol, porque aí eu já estou no futebol mundial. Quando morreu de José, Ronaldo era craque. Cristiano, foi uma visita fantástica e incrível ao mundo, do melhor jogador do mundo. Ficámos a conhecer-te melhor, depois deste primeiro dia. Ficámos-me a conhecer um bocadinho melhor, agora já sabes. Obrigado, vá descansar. Obrigado. Olha, eu vou levar o Bentley, tá? Um abraço. Cristiano Ronaldo é um dos incríveis. Que louco, lindo. Menino, os olhos, não é? Com estilo. Ah, estava vendo as chamadas, isso é uma vergonha. Olha, onde é que está? É o português mais famoso do mundo, chamam-lhe o Entertainer, Cristiano Ronaldo. É um dos incríveis. O que é isso? Eu sou o gênio da bola e conheci três desejos. Criou uma conta assim como a tua, sempre a crescer. Vás ali ao BES e abres uma conta crescente. Quer um bilhete de avião para ir apoiar a seleção à Suíça? Quando abres a conta pode ser que ganhes algum. Último. Uma bola autografada. Adeus. Tenha uma conta para o país a crescente, BES. Doze meses a crescer até aos 12%. Isto não é o que parece. Aqui em casa comemos um pouco de derro, gente. Passos, 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 passos. Estou a ficar quase sempre aqui. Sempre. Só estou a abrir hoje que estás aqui. Estou mais grande, senão... Ves com a cabeça atrás do teto. Ah, pois é! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.